O nosso amor foi bom De um cara tipo Maurício Matar Doida para ele encostar Fogo no teu estufim A gente se namorava E eu doida pra curtir Mas na hora de dormir Virava o bumbum pra mim Virava o bumbum pra mim E eu doida pra curtir Dizia ser bom de cama Era deitar e dormir Virava o bumbum pra mim E eu doida pra curtir Dizia ser bom de cama Era deitar e dormir Limitar o reino O nosso amor foi bom Poderia ser melhor Mas na hora do gostoso Ele me deixava só O nosso amor foi bom Poderia ser melhor Mas na hora do gostoso Ele me deixava só Eu gostava de um cara Tipo Maurício Matar Doida para ele encostar Fogo no meu estufim A gente se namorava E eu doida pra curtir Mas na hora de dormir Virava o bumbum pra mim Virava o bumbum pra mim E eu doida pra curtir Dizia ser bom de cama Dizia ser bom de cama Era deitar e dormir Virava o bumbum pra mim E eu doida pra curtir Dizia ser bom de cama Era deitar e dormir O nosso amor foi bom Poderia ser melhor Mas na hora do gostoso Mas na hora do gostoso Ele me deixava só O nosso amor foi bom Poderia ser melhor Mas na hora do gostoso Ele me deixava só Eu gostava de cara Tipo Maurício Matar Coisa para ele encostar Fogo no meu estufim A gente se namorava E eu doida pra curtir Mas na hora de dormir Virava o bumbum pra mim Virava o bumbum pra mim E eu doida pra curtir Dizia ser bom de cama Era deitar e dormir Virava o bumbum pra mim E eu doida pra curtir Dizia ser bom de cama Era deitar e dormir Virava o bumbum pra mim E eu doida pra curtir Dizia ser bom de cama Era deitar e dormir Virava o bumbum pra mim E eu doida pra curtir Dizia ser bom de cama Era deitar e dormir Virava o bumbum pra mim E eu doida pra curtir Dizia ser bom de cama, era deitar e dormir